e você tentar achar um tratamento mais personalizado para essas pessoas. Porque a gente não pode achar que é tudo craqueiro, tudo zumbi. Não é verdade. Você tem uma boa parte que tem transtornos mentais, outros são moradores de ruas desde sempre, outros são idosos que estão sem nenhuma proteção, tem mulheres que estão perdidas, tem trans. Você tem várias pessoas. Você tem que achar várias políticas. Não tem uma solução única para essa população toda. São várias pessoas. Eu acho que essa é a melhor expectativa que a gente possa já. Mas eu não tenho dúvida que se não tiver segurança no centro de São Paulo, não vai ter uma comunidade produtiva.